bora família, a noite é noitada a noite cai e nós caiba dentro na sinuca cai dentro macho isso só alegria taca ali pau a perna é de véio, mas funciona a perna é de véio mas funciona olha aí, já foi na ímpar ou para agora dá para escolher eu vou ficar com a par você vai focar com o bar para você? vou ficar com o bar para mim já é Elvis o bar é meu eu nem mira ou é ímpar? vou escolher de novo ou é ímpar de novo fala a série só a cachorra vou você acertou? tinha certeza que você ia fazer essa jogada ah garoto estava mais gravado isso do que óleo de torresmo na sua puta óleo de peroba? estava acertei está até me conhecendo mais melhor que qualquer outra coisa hein rapaz você olha com esses olhos cheios de gordura de gordura torresmo olha lá já vai ser ah o que está acontecendo mano? eu quero saber eu quero um pouquinho de inclinação aí não quer deixar eu jogar? olha 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 não quer deixar eu jogar? olha galera agora vai ser as duas bolas eu meio só no carretão o Betão sem freio ô louco ô louco meu agora vai dar o ollie ollie? never 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 vem pro o oitão é avalanche fala sério avalanche não tem jeito só avalanche sem dó sem misericórdia doisinho onde vai o oito vai o dois também fala sério é tem tem familiar olha que lepra bondida que lepra bondida que lepra boa noite beleza beleza como é que você está? eu comentei uma que esse cara parou no subidôme na lata do tributo parou hoje no mesmo lugar parou essa média bosta velho aí eu peguei no galão e já peguei no galão puse mais dez litros de água na bacia eu peguei peguei no galão aí parou eu falei vou espinatar pôr o galão puse o galão funcionou você bate assim no tanque não sei quanto é inicial não taburado o tanque nem nada ponta eu vi devagar meu joguinho assim 30 mas no mesmo lugar tinha a mesma coisa parou tem cabelo beleza olha eu acho que o Felipe ia achando essa mesa quando ele saiu viu por que as bolas não estão indo pra boca o que é isso mano ajudei ajudei você tava indo bem estrada a pipoca olha agora deixa pra mim aí família ele deixou pra mim bônus antes de falar viu Lioris você vê direito essas coisas aí Lioris é meio 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 ee 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 Obrigado.